Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês gente? Graças a Deus né? Estamos aqui para mais um vídeo, um vídeo muito bacana, muito legal, vai te ajudar demais viu? Vamos fazer uma ferramenta que vai te ajudar demais, mas antes se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho e comente o que vocês achou, tá bom? É isso aí, então vou mostrar para vocês o que nós vamos precisar, vamos precisar de um cano desse aqui, esse cano aqui é de 40, marrom de 40 e um frange, esse aqui vai me mostrar para vocês como que faz essa ferramenta aqui com esse cano, tá? Aqui ó, não cabe aqui né? Ele tem que passar por aqui, então eu vou esquentar ele, vou passar ele ali, fazer uma bolsa nele, então você já vem com a bolsa, se quiser usar, pode usar, aí eu vou esquentar e vou passar por dentro aqui e vou estar mostrando para vocês ele já com a bolsa pronta para adiantar o vídeo né? Aí gente ó, já abriu uma bolsa ó, ó, não encaixa aqui, não encaixa, agora já apareceu o sinalzinho, vai lá por dentro, tá vendo esse sinalzinho? Vamos cortar ali ó, vou cortar aqui, vou mostrar para vocês aqui ó, calmar aqui ó, vou abrir o sinalzinho e cortar em cima ali viu? Deixa eu ligar a marca aqui ó, deixa eu ligar a marca aqui ó, agora vou fazer isso aí ó, esse recorte aí tá? Vai largar ele um pouquinho, que não vai caber aqui né? Deixa eu ver, não caiu a cor, ó, vai aqui para vocês verem ó. Tá vendo ó, virou uma ferramenta para torcer isso aqui ó, ó, é aqui que torce ó, tá vendo ó, que ele encaixa esses dentes aqui nesses negocinhos aqui ó, E com a chave, fica, gasta essas peginhas tudo aqui, essas garrinhas tudo aqui ó, arrebenta tudo aqui ó, então isso aqui não, olha ó, encaixou certinho, ó, e vocês vão apertar ele na caixa d'água, isso que é um franje, né ó, para distorcer facinho. Vamos fazer agora aqui ó, vamos fazer agora aqui ó, vou cortar ele aqui ó, vou cortar ele aqui ó, um pedacinho de cano, nesse o final ele faz um, um cabinho para pôr aqui ó, para a gente torcer ó, né? Vou fazer aqui ó, vou fazer aqui ó, vou fazer um buraquinho até com a máquina aqui também, que meu, a ferramenta de furar não está aqui não, então vamos fazer aqui ó, ó. Baixar aqui, para vocês acompanharem aí ó. Baixar aqui ó, pra vocês acompanharem aí ó. Baixar aqui ó, pra vocês acompanharem aí ó. Baixar aqui ó, vou cortar aqui ó... Baixar aqui ó, vou fazer outro de cá ó. Baixar aqui ó, ó. Baixar aqui ó, vou cortar aqui ó, vamos fazer outro de cá ó. Então tá aqui, ó, firma, ó, 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 uma ferramentazinha dessa, gente, isso é muito bom, vai pra vocês verem, ó. Ó, você vai lá, ó, encaixa aqui, ó, encaixou, só torcer, ó, torceu, no frango. Quer distorcer? Ó, distorce até sair, né, ó, vou tirar aqui não, porque eu não preciso, ó, mas aqui pode, pô, fogo, gente, isso aqui não quebra não, viu, dá pra apertar o tanto que precisa, ó, ó, pode apertar, na mão não sai não, ó, tá vendo, tem que ser só com a ferramentazinha, você põe aqui, se você enroça aqui, ela já faz assim, ó, aí. Tá vendo? Aperta, né, ó, que aqui tem os encaixos, né, eu fiz os encaixoszinhos, agora que, ó, aí, ó, faz o cabinho igual eu fiz aqui, ó, mais justo, pra ir aí não sai, ó, se quiser pôr um tampão aqui, um tampão aqui, pode pôr, fica bom também, ó. Ó, então tá aí, ó, ó, vou tirar aqui e mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Mostrando bem, 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 mesmo pra vocês, ó. Então é isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho e deixe aí seu comentário se vocês gostaram, o que vocês acharam, tá bom? Então é isso aí, um abraço, tchau, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, gente, tchau.